Galera, é isso mesmo que vocês estão vendo aqui. The Last of Us Parte 2 vai ganhar um remaster exclusivo da nova geração de consoles pro Playstation 5, trazendo algumas novidades e tal, e o que eles chamam de versão definitiva do game. Chegamos aqui mais uma vez naquela fase de vale ou não vale, necessário ou não é necessário, eles deveriam fazer ou não deveriam fazer, porque toda vez dá essa maior briga e toda vez que eles anunciam um remaster para a Playstation 5. E é real, mais uma vez nós temos um remaster dessa... Nossa, essa cena, velho. Esse trailer que vocês estão vendo já é dessa nova versão. Tudo começou com um vazamento, algumas horas atrás. Mas a própria Playstation Game Size mostrou que foi adicionado na própria base de dados do Playstation esse novo conteúdo, mas até então não tínhamos visto nada. Daqui a pouco vazou esse trailer que vocês estão vendo aqui. Vazou a página da própria Playstation. Não teve jeito, os caras não iam esperar mais. E divulgaram oficialmente o The Last of Us Parte 2 Remastered. Galera, é o seguinte, nós vamos dar uma olhada. Eles publicaram, olha aí, The Last of Us Parte 2 Remastered. Eles fizeram uma... Já tem data, né? Dia 19 de janeiro de 2024. Eu quero ler, até mesmo junto de vocês, a matéria que a própria Naury Dog publicou. E aí a gente vai ver junto e falar o que... Minha opinião, que eu gostaria muito que vocês também comentassem sobre a opinião de vocês. O que vocês acham disso, ou gosta ou não gosta. Mas pra mim, sendo bem sincero, eu já adianto pra vocês que The Last of Us Parte 2, eu não lembro exatamente de que ano ele é. Se ele é de 2019, 2020, se eu não me engano. Acho que é 2020 e tal. Mas com o remaster da parte 1, não sei vocês. Eu posso estar falando besteira aqui, mas foi a percepção que eu tive, tá? Os gráficos do The Last of Us Parte 1 superaram o que eles fizeram no The Last of Us Parte 2. Então, pra mim, já era quase que certo que uma hora ou outra eles viriam com o remaster do 2, colocando tudo que eles colocaram no remaster da parte 1 e algumas coisas mais que sim, eles revelaram e a gente vai estar dando uma olhada juntos, beleza? Então vamos lá. Vamos ver aqui na página da própria Naughty Dog. Quero que vocês acompanhem, vejam aqui comigo, porque muitas das informações aqui eu vou estar vendo junto de vocês pela primeira vez, tá? The Last of Us Parte 2 Remaster chega no PlayStation 5 dia 19 de janeiro de 2024. Reviva ou descubra pela primeira vez a jornada emocional de Ellie e Abby com a maneira definitiva. A equipe da Naughty Dog tem o prazer de anunciar que The Last of Us Parte 2 Remaster, a maneira definitiva de experimentar a aclamada sequência de The Last of Us, tal, papapá. Estamos entusiasmado em confirmar que você não terá que esperar muito pra isso, né? Aí eles falam a data, beleza? Dia 19 de janeiro. Vamos lá. Eu quero ver quais são as diferenças, galera. Depois vocês leem na íntegra, tá? Mas eu quero ver onde eles falam sobre as diferenças disso aqui pra ver se vale, se não vale a pena, qual o valor, se é interessante pagar isso ou não. Deixa eu ver aqui... Tá, eles estão falando que vai ter melhorias gráficas, né, tecnológicas, novos modos e novas funcionalidades que vão aprofundar a sua compreensão da parte 2. Aí eles fizeram aqui o trailer. Eu vou colocar o trailer aqui pra que vocês possam ver na íntegra com som, tá? Esse aqui já é o remaster, tá, galera? Esse jogo já é um absurdo, né? Novos conteúdos. Você não pode parar disso. Tá, beleza Beleza Tem vários modos mesmo ali Pelos que eles mostraram, cara, bastante coisa Mas vamos lá Peraí Bora The Last of Us Parte 2 Remaster Foi projetado pra permitir que você se aprofunde Vou melhorar aqui, aumentar pra vocês Se aprofunde no chamado Peraí No desenvolvimento e na mecânica Beleza O principal deles é um modo totalmente novo Chamado No Return Um modo de sobrevivência roguelike Projetado pra permitir que os jogadores Provem o seu valor em encontros aleatórios E experimentem o combate The Last of Us Parte 2 Em uma experiência totalmente nova O modo Ele inclui uma série de personagens jogáveis Pra você escolher Alguns jogáveis pela primeira vez Como você viu ali no nosso trailer E é verdade, né A gente viu aquela menina lá Japoneizinha ali Jogável Cada um com suas próprias características Para se adequar A diferentes estilos de jogo Então não é tipo skin Tá ligado? Não Cada boneco Cada personagem Vai ter um tipo de jogo diferente Isso é legal Os jogadores vão traçar seu próprio curso Em uma Em cada run, né Escolhendo entre vários encontros furtivos E de combate Que vão colocar você contra uma série de inimigos Com reviravoltas únicas Que podem adicionar fatores novos E inesperados a qualquer momento Olha aqui, ó Aqui a gente tá vendo O japonêsinha lá, ó Dentro de Jackson Certo? Ok Cada run Vai oferecer uma nova chance De decidir quais recompensas Você vai receber Após cada encontro Como especificar seu personagem E muito mais Desbloqueie mais personagens Skins Isso é legal E muito mais Conforme você avança Nesse modo Personalize suas próprias runs E competir Em uma tabela De classificação global Como parte De uma run diária Estamos entusiasmados Em compartilhar mais Sobre o No Return À medida que Nos aproximamos Do lançamento Então eles vão falar mais Sobre esse modo roguelike Pra aqueles que já jogaram The Last of Us Sabemos que as sessões Incluídas com uma guitarra Tocável Eram as favoritas De muitos E vocês Astros do Rock Em Ascensão Nos impressionaram Com as suas performances Por isso Introduzimos um novo modo Guitar Free Play Que vai permitir Que você toque as cordas Em uma série de instrumentos De bloque... Como é que é? Em uma série de instrumentos Desbloqueáveis Use pedais de efeitos De áudio Pra modular Nossa, cara E jogue Com diferentes personagens Em vários locais do jogo Pra personalizar o clima E sensação Do seu conjunto Então tá Basicamente Nós vamos ter um modo Onde vamos poder tocar E pelo jeito Não é só o violão Eu acho que vai ter mais instrumentos Pra poder tocar Pra galera que fez Várias coisas legais Só com aqueles momentos Que você pode jogar Agora você vai ter um modo Só pra você fazer isso Nada demais Mas interessante Pra galera que curte E para os jogadores novos E antigos Interessados em aprender mais Nós criamos a parte 2 Remaster Pra oferecer uma visão abrangente Dos bastidores De como nosso estúdio Deu vida a esse jogo Um novo conjunto De níveis perdidos Que é aquele Lost Levels Que apareceu ali Na parte 2 Oferece aos jogadores Uma chance única De conferir algumas sequências Olha isso aqui Cara Galera Olha isso aqui Dentro do jogo Dentro dessa versão Esse Lost Levels Esses níveis perdidos São fases perdidas Então existe muito Aparentemente do game Que não entrou na fase final Sequências que eles cortaram Da fase final Mas que aqui Vão estar disponíveis Pro jogador conhecer E olha aí Essas fases Elas estão totalmente finalizadas Mas sim Cortadas do desenvolvimento Inicial Que não apenas Permitem que você tenha Novos vislumbres Mas como também Inclui comentários Incorporados Do desenvolvedor Pra fornecer Um contexto Mais rico Cara Que legal Isso aqui é legal Isso aqui é legal Explore esses Passos E ouça diretamente Da equipe Sobre a intenção Dos aspectos De cada nível perdido Ou seja Pelo que eu entendi aqui A gente vai poder jogar Essas fases Que foram cortadas E habilitar O áudio O comentário Dos desenvolvedores Talvez explicando O que eles acharam Daquelas fases O porquê Eles cortaram Ou deixaram Enfim Legal Isso é legal Aqui Uma foto Daquela parte Provavelmente Da guitarra Do guitar free play Também incluímos Comentários Do diretor Recém gravados Nas cenas Da campanha Ou seja Se eu não estiver Enganado A gente já tinha Comentários Do diretor Me corrijam Se eu estiver Falando besteira Mas aparentemente Aqui são Novos comentários Recém gravados Nas cenas Da campanha Do Neil Druckmann Líder narrativo Hayley Gross E dos atores Troy Baker Ashley Johnson E Laura Bailey O Joel A Abby E a Ellie Eles se reuniram Para oferecer Informações Sobre a história E seus personagens Que significam Tanto para o nosso time Como para os nossos fãs E estamos muito satisfeitos Em dar aos fãs Ainda mais compreensão Sobre a abordagem Do time E tal Beleza The Last of Us Parte 2 Vai contar Com gráficos aprimorados Incluindo 4K nativo No modo fidelidade 1440p Para 4K No modo performance Uma opção De taxa De quadro Desbloqueada Para TV Que suportam VRR Resolução De textura Aumentada Tipo A qualidade Que nós tivemos Na parte 1 Agora no remaster Eles estão colocando Na parte 2 É isso que eu estou entendendo Qualidade de sombra Aprimorada Taxa de amostragem Da animação E muito mais Tudo dá vida Ao mundo Da história De parte 2 Com detalhes mais ricos E suaves Desde as montanhas Varridas pela neve De Jackson O Yomin Até a paisagem Urbana chuvosa De Seattle Ou Washington E deve fazer Uma primeira visita Ou Uma viagem De retorno As complexas Beleza Tranquilo Deixa eu ver Eu quero saber Sobre preço Mano Parte 2 Também aproveita O poder dos recursos Do Playstation 5 De várias maneiras Incluindo Tempo de carregamento Aprimorado Legal Incorpora o feedback Tátil Beleza Full Vai usar agora Todos os recursos Full adaptação Aldo DualSense Legal Deixa eu ver Mais Garantimos o retorno Do premiado conjunto De opções De acessibilidade Ok Legal Aqui está falando Sobre as acessibilidades E convenhamos Que eles fizeram Muito Muito bem Na acessibilidade Do parte 1 Então acredito Que eles estão trazendo Tudo para cá Novamente Deixa eu ver Se tem alguma coisa Importante mesmo Que vale a pena O modo speedrun Do parte 1 Também vai estar aqui Legal Para a galera Poder postar Os melhores tempos Que cada um faz Skins novas Desbloqueáveis Para Ellie E para Abby E suas armas Que estamos ansiosos Para que os jogadores Vejam E tirem algumas fotos No modo foto Legal Cara Colocou skin 9 Eu já fico feliz Para caramba Você pode dar uma olhada Em algumas delas No nosso trailer Realmente A gente viu lá Algumas skins Diferentes Incluindo Aquela de astronauta E por falar em modo foto Nós fizemos algumas adições Opa Na quais os jogadores De The Last of Us Parte 1 Podem estar familiarizados Incluindo iluminação dinâmica Frame forward Gaze direction Bem como Novas opções De moldura Tá Desculpa Estar fazendo um vídeo De leitura Basicamente Galera Mas é que Eu queria Ler junto de vocês Pra eu fazer um vídeo Editado Bonitinho Eu ia lançar isso só amanhã Mas eu queria fazer isso agora Estamos muito entusiasmado Para trazer Notivamente Para o Playstation Deixa eu ver Deixa eu ver Se tem alguma coisa Deixa eu ver Ah Olha aí galera Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Eles estão fazendo Uma versão Física Também Deixa eu abrir aqui Pra gente poder ver Olha aí Uma versão física Um steelbook Essas coisas aqui Não vai chegar no Brasil Isso aqui Certeza Isso aqui não chega Poderia Mas não vai chegar Ó Vem o steelbook A caixa Cards Mano 47 cards Alguns pins Ah Legal pra caramba Tipo Pra quem Pra quem gosta De colecionar Se tivesse aqui no Brasil Ia ser uma boa pedida Mano Mas eu acho Que não vem Mas legal Legal Ah Que Ó É isso aqui Que eu queria Ó Tá Já tem um pensamento Formado Sobre isso aqui Vamos lá E boas notícias Para os atuais Donos De The Last of Us No Playstation 4 Você vai poder atualizar Para uma versão Digital De The Last of Us Remaster Por 10 dólares No lançamento Também vai poder Importar Os seus saves Do jogo original Parte 2 Remaster Oh Legal Velho Galera Vamos lá É aquela Eterna briga Né Do Se vale Se não vale Se é legal Ou se não é legal Como que a Sony Vai trabalhar com isso E tal E aqui eles já mostraram Como eles vão fazer E eu achei justo Tá Por todas essas Novidades E melhorias E tudo mais Obviamente Que gratuito Isso não seria Eles iriam cobrar Alguma coisa O meu medo Era que eles Cobrassem Full price Dessa versão Obviamente Que quem não Tem A versão Vai poder Comprar A full price Essa daqui já Porém Eu Você Que já Tem a versão De playstation 4 Você vai pagar Aí 50 60 reais Pra fazer O upgrade A gente A gente já Sabe Que se eu não Me engano O último Que não Foi cobrado O upgrade Foi o Horizon Forbidden West Se eu não Tiver enganado E a Sony Já disse Que iria cobrar De todos Dali pra frente Então isso Então isso já Não era Uma novidade Mas eu Estava com medo Que todos Os jogadores Até mesmo Quem já Tivesse o Game Estaria Fadado A pagar De novo Full price Mas não 10 dólares Eu acho Um valor Justo Quem não Quiser pagar Tá tudo bem Joga a versão De playstation 4 Com o patch Pra nova geração Que já vai Tá lindo O jogo Já tá lindo Pra caramba Mas se você Quer ainda Os modos Novos E ainda Todas essas Mudanças Essas melhorias De qualidade No game Full nova geração Você vai pagar Aí 50 60 reais Ao meu ver Isso é uma opinião Muito pessoal Minha Tá justo Tá Eu achei Que seria Muito ruim Mas não 50 60 conto É o que você Vai pagar Pro Upgrade Tá Então não Vai ser obrigado A pagar A versão Full Price Você que já tem O game Obviamente Se você não tem O game Aí você pode Comprar A de playstation 4 E continuar jogando Com o patch Ou você pode Direto pra essa versão Que eu não faço ideia Quanto que ela vai ser Estamos entusiasmados E as encomendas Vão entrar no ar Dia 5 de dezembro Então dia 5 de dezembro Eles vão colocar Isso aqui Ou melhor Vão colocar isso aqui Nas lojas Provavelmente Galera Sendo bem sincero Com vocês Eu já Como eu falei No início Eu já tinha quase Que certeza Que eles iam fazer isso Alguns meses Começou um burburinho E eu falei Mano Vai rolar isso aqui Isso aqui vai rolar Eu até comentei Com vocês Em algumas lives Porque quando surgiu Os primeiros Vucu A galera comentou Nas lives Eu falei Mano Eu acho Que os caras Vão fazer E o meu maior medo Ainda bem que não Se concretizou Então é real Não é mais rumor The Last of Us Parte 2 Remaster Existe A partir do dia 5 de dezembro Já vai estar disponível Para todo mundo Fazer a pré-compra Pré-venda Vai sair também Nas lojas Aquelas versões Para o Brasil Eu acho que não vem Mas se vocês Estiverem interessados Deem uma olhada Nas lojas Que fazem importação 10 dólares Ou seja 50, 60 reais É o valor Que nós BR Vamos pagar Para ter Esse upgrade Quem já tem O jogo Na versão De Playstation 4 Podendo também Transferir O seu save Olha aí Mano Lost Level O seu save Original Para essa versão Eu acho que vai ser Uma baita oportunidade Para nós Que produzimos conteúdo Poder rejogar o game Nós jogamos Não faz muito tempo Aqui a parte 1 Foi muito legal Gostei bastante E estava pensando Já em jogar O The Last of Us Parte 2 Ainda bem Que eu não joguei Porque agora Nós vamos jogar juntos A versão Remasterizada Com todos os novos Conteúdos Galera É isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Dia 19 Do 1 Como vocês Estão vendo Nós temos Um encontro Aqui Coloque a sua Opinião Na mesa Os comentários Estão aí Beijo no coração Estamos agora Ao vivo Numa live De Metal Gear E você está convidado Bora lá Tchau Tchau Obrigado.